Vamos ali, com Sérgio Corrêa e Paulinho, no bar da esquina Essa minha dor, as flores que eu mandei pra ela, ela jogou fora As cartas que eu escrevi, ela não respondeu Mensagens que eu mandei pra ela, ela apagou E o telefone, ela nem atende, quando sabe que sou eu No bar da esquina, vou afogar minha dor Vou beber pinga, para acalmar meu coração No bar da esquina, vou afogar minha dor Vou beber pinga, para acalmar meu coração Ah ah ah, oh 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 Ah ah ah, oh 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 Estou sofrendo tanto por esse amor Ah, 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 oh, 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 não dá pra segurar esta minha dor As flores que eu mandei pra ela, ela jogou fora As cartas que eu escrevi, ela não respondeu Mensagens que eu mandei pra ela, ela apagou E o telefone, ela nem atende quando sabe que sou eu No bar da esquina, vou afogar minha dor Vou beber pinga para acalmar meu coração No bar da esquina, vou afogar minha dor Vou beber pinga para acalmar meu coração No bar da esquina, vou afogar minha dor